Ainda na Baixada Fluminense, a polícia encontrou um cemitério clandestino na cidade de Queimados. No local, criminosos enterravam os desafetos assassinados por eles. Dois milicianos foram presos, como mostra Anabel Reis. Uma área rural e de difícil acesso. A polícia avança pela mata até chegar em um cemitério clandestino. De acordo com a investigação, é aqui em Queimados, na Baixada Fluminense, que a milícia comandada por Juninho Varão enterra os desafetos da organização criminosa. O local foi descoberto com a prisão de Adeilton dos Santos, conhecido como Açolgueiro. O criminoso é apontado como responsável pelas mortes e foi detido em casa. Bem próximo à região em que escondia os corpos. De acordo com as investigações, as facas apreendidas eram utilizadas pelo preso para esquartejar as vítimas antes de enterrar os corpos no cemitério clandestino. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para fazer uma perícia no local. Esse material é arrecadado, é encaminhado para os setores aqui da Polícia Civil que cuidam dessa parte de Medicina Fluminense. Com esse material, a gente procura ali naquela região informações de quais foram as vítimas desse grupo paramilitar. E aí a gente chama os familiares para mandar para o nosso instituto para realizar a confrontação genética, para identificar e confirmar esses homicídios e essa ocultação ali dessas ossadas. A perícia demonstrou ainda que a organização criminosa colocava fogo nos restos mortais para tentar não deixar vestígios. E ali aparece também o material, é cobre? Como é que eles utilizam esse cobre? Acredito que seja para, junto aos restos humanos, conseguir formar uma liga e aquilo ali derrete por causa do calor, se mistura com a ossada, de forma que essa ossada não consiga ser identificada como uma ossada humana. Tudo isso objetivando, por parte dos criminosos, a ocultação desses crimes que eles praticam, desses diversos homicídios, é um grupo muito violento que atua ali naquela região. Na ação integrada desta sexta-feira, outro criminoso ligado ao bando também foi preso. Jefferson Paixão de Souza, vulgo Cachorrão. Ele estava armado com uma pistola a 9 milímetros com a numeração suprimida. A polícia segue as investigações para chegar até o líder, Juninho Varão. Ele teria dado um golpe em Danilo Dias, o Tandera, e assumido o comando da milícia em bairros de Nova Iguaçu. Além de estar presente em outros municípios da Baixada Fluminense, como Queimados. O Juninho seguiu com o grupo do Tandera e, num momento posterior, o Juninho teria dado um golpe ali na milícia do Tandera, roubado o armamento e criado uma milícia própria, que passou a confrontar com a própria milícia do Tandera, se tornando hegemônico ali na Baixada Fluminense. É a principal liderança hoje miliciana naquela região. responsável por juntar esses grupos menores espalhados em diversos municípios da Baixada Fluminense.